Bem, já que ele renasceu, Jailson Gama da Silva do Buriti dos Lopes escapou da morte após uma arca em cima de seu veículo hoje de manhã na Praça da Graça. Ele estava dentro do carro e felizmente saiu sem ferimentos, isso mesmo, nada, nem arranhões. A reportagem é de Daniel Saturnino e Pablo Portugal. Quem vê a imagem pode custar acreditar que havia uma pessoa dentro deste veículo. No momento em que a árvore caiu, devido ao peso e a força do impacto, o carro modelo Ford Versalys acabou bastante danificado. Era por volta das seis e meia da manhã desta segunda-feira quando o condutor do veículo parou o carro neste ponto aqui. Por causa da chuva ele resolveu não sair e aguardar o temporal passar. Foi neste momento que tudo aconteceu. Jailson Gama da Silva mora no povoado Barra do Longar, zona rural de Buriti dos Lopes. Ele usava o carro para transportar passageiros do interior para a cidade. Agora ele se divide entre o sentimento de felicidade por ter escapado ileso, ao mesmo tempo em que preocupa-se com prejuízo material. Eu cheguei mais ou menos umas seis horas aqui, porque eu trouxe a minha cunhada para resolver um negócio aqui na caixa. Aí já cheguei, deixei ela na caixa e já estacionei aqui. Aí saí do carro e fui lá para a caixa. Aí fiquei lá na caixa uns dez minutos, aí voltei para o carro. Aí foi nessa hora que eu entrei dentro do carro, mais ou menos uns vinte minutos, aí de repente caiu essa ave aí. Foi um negócio tão de repente, um estralo tão grande aí, de repente aí, um negócio tão rápido que não deu tempo nem eu abri, saí por cima do parabris ali. Chegou uma turma aí, um pessoal que eu nem conheço mais, não sei quem é, e me ajudou a sair dali. E eu pensando que eu tinha levado algum corte, alguma coisa, mas graças a Deus não senti nada. Gostaria de saber como é que vai ficar a minha situação aí, se a prefeitura vai arcar com alguma coisa, porque o meu carro está tudo certinho, está tudo indício, sou documentado, sou habilitado, né, motorista, trabalho de motorista. Esse carro aí é carinho de eu ganhar meu ganhapão, né, fazer minhas viaginhas. A área no entorno da Praça da Graça, próxima à Câmara Municipal de Parnaíba, precisou ser isolada. O Corpo de Bombeiros fez o trabalho de corte do tronco e dos galhos, para que o carro pudesse ser retirado. Essas situações como essa árvore que veio a cair, é um resultado do terreno. Toda a área da cidade de Parnaíba, ele está já saturado e não aguenta mais água. Então essa água vai fragilizar todas as estruturas, todas as árvores que estiverem em risco de queda vão cair, podendo trazer acidentes até mais graves que esse. Bom, no caso de hoje aí, o que aconteceu? A árvore caiu sobre o veículo, parece que tinha um ocupante. Exatamente. O senhor tinha estacionado o carro, estava aguardando a chuva passar, e graças a Deus ele saiu ileso, mas vejam que o estrago do carro foi muito grande, uma PT. A chuva que caiu durante a noite, madrugada e manhã desta segunda-feira, voltou a causar transtornos em vários pontos da cidade. Como era de se esperar, o local conhecido como Piscinão, do bairro Piauí, voltou a ficar alagado. Operários, bombas e carros pipa trabalhavam para a retirada da água. Toda a cidade voltou a um estado de alerta máximo. As regiões mais críticas, como o bairro Piauí, bairro do Carmo, bairro Nossa Senhora de Fátima, Catanduvas, todos voltaram novamente, a mesma situação da última sexta-feira, um topo máximo de água que esses locais poderiam aguentar. Depois da chuva torrencial que atingiu a região, na quinta-feira, dia 21 de março, os problemas de alagamento se tornaram frequentes. 104 pessoas de 27 famílias ficaram desabrigadas ou desalojadas, em consequência da situação.